Bom dia pra cima Vou acabar com esse sufoco e te dizer Sou eu que mandava bilhetinho na sala Era pra mim o beijo no papel de bala As frases de amor Que no muro te escrevia Tá na cara que você é o meu grande amor Não precisa de cigana, tem gata de tarô Só pra te dizer que essa paixão pode dar certo A melhor coisa do mundo é ter você por perto Tá na cara que você é o meu grande amor Não precisa de cigana, tem gata de tarô Só pra te dizer que essa paixão pode dar certo A melhor coisa do mundo é ter você por perto Chega pra cá, meus amigos, Punhoz e Mariano Alô, no clima! Eu nunca mais se o mundo inteiro tá me olhando Vou ficar roubo de gritar que estou te amando Eu já perdi tempo demais sem você Vou acabar com esse sufoco e te dizer Sou eu que mandava bilhetinho na sala Era pra mim o beijo no papel de bala As frases de amor Que no muro eu te escrevi Tá na cara que você é o meu grande amor Não precisa de cigana, tem gata de tarô Só pra te dizer que essa paixão pode dar certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Tá na cara que você é o meu grande amor Não precisa de cigana, tem gata de tarô Só pra te dizer que essa paixão pode dar certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Tá na cara que você é o meu grande amor Não precisa de cigana, tem gata de tarô Só pra te dizer que essa paixão pode dar certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Tá na cara que você é o meu grande amor Não precisa de cigana, tem gata de tarô Só pra te dizer que essa paixão pode dar certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Melhor coisa do mundo é ter você por perto Melhor coisa do mundo é ter você por perto Melhor coisa do mundo é ter você por perto